Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Fone Run 3D É mais um daqueles jogos, Gabriel De corrida totalmente inusitado Que você trouxe aqui no canal Explique aí pra galera Vou explicar com apenas uma imagem Isso daí é um... O que ele tá fazendo? Eu entendi, Gabriel Isso é um fone correndo Não é isso não Isso aqui é um celular E é a corrida do celular, não é um fone Ué, é fone Run, é a mesma coisa Mesma coisa, Gabriel Ai, 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 Gabi E temos muitos obstáculos A gente começa aqui com um celular Isso não é um celular, isso é um telefone Pra você ver É antes do celular, é telefone fixo Isso daqui é um celular antigo do Gabriel Eu não sou dessa época Eu não sou desse na rua Eu não sou dessa época Nunca tive o telefone fixo na vida Aham, aham Eu perdi o que eu ia falar, gente Mas antes de jogar aqui A gente vai fazer o desafio do like E no desafio do like de hoje Eu vou ligar aqui pro celular do Gabriel Quando tocar, aí já é o tempo do like Tá bom Tá, Gabi Beleza Preparados? Vou esperar seu número aqui, hein Ok Um, dois Peraí, deixa eu só achar você aqui Que eu acho que eu não tenho Não tem Quer me adicionar aí? Então vamos lá Preparados? Um, dois, três e valendo! Tá ligando Isso Vamos ver se vai tocar, Gabi Vai deixando o like Aqui já tá tocando Aqui não... Deixa o seu recado Acabou! Ah, aqui aqui tá Não perturbe É Eu deixei no não perturbe pra gravar E não ficar fazendo Então, Gabriel Você estragou o desafio do like Não estra... É, estraguei um pouco Poxa, mas e aí, gente? Você conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários Se você conseguiu completar o desafio Mesmo não tendo desafio Exatamente Vai, Gabi Eu começo? Eu tenho que pegar esses carregadores? Eu acho que sim E eu acho que você tem que pegar a menor escada Pra você chegar o mais rápido possível Tá, ok Até agora, Gabi Não pode... Não! Já perdeu! Mas como assim, gente? Como assim? Você descarregou? Não perdi nada O level foi completo Mas eu... Foi completo? Foi! Ah, então parabéns Eu só não consegui chegar lá na frente Deixa eu ver aqui, amor Vamos para o level 2 E o que que acontece? Eu sou um celular Um telefone fixo Um telefone fixo Antigo, antigo Tá Será que vai mudar, Gabi? É, você viu que eu mudei um pouquinho? Não Aí, virou um celularzinho Mudou, mudou Só que é um celular lento Tá vendo? Slow É, slow Ele ainda é um celular antigo Tem até antena ele, Gabi Mas ele tá melhorando, Gi Estamos chegando lá Ah, tá bom Eu não posso pegar as... Old, você é muito old Ai, peguei Nossa, Gi Nossa, mas um que eu pego já caiu? É, claro O telefone já tá caindo aos pedaços Você ainda vai e dá uma bateria ruim pra ele? Não tá Caiu com as perninhas pra Sena, gente Pra acabar com tudo mesmo Nossa, é difícil Deixa comigo, Gi Vai Eu vou pegar o celular mais moderno que eu conseguir aqui, tá bom? Aí, ó Gente, não aprende com os erros dos outros, não, né? Esse lado não é bom, não, Gi Vai pelo outro Não é, vou pelo outro Já tinha ido pelo outro naquela hora Isso, por aí Reto Por aqui Aqui que eu fiquei confusa, ó Nossa, é difícil Boa Boa, Gi Ai, virei um celular slow Agora é old Vai, você tem que virar e cuidar Não, ele não foi Old é velho, né, Gabi? Isso Nossa, a gente não consegue chegar na porta Não, mas você chegou no fim Mas eu não passei as portas A gente vai chegar lá, Chi Calma Pegue todas as baterias Você viu, né? É uma batidinha nessa vermelha Uma batida já era Eu, por enquanto, tô slow, ó Tô bonitão já Talvez se você bater agora, Gabi Volte, esse é o outro Moderno Olha Virei um celular moderno Vai, vai, vai Sou tão moderno com o meu celular Tão moderno Pra lá Aqui Isso Ó, abriu outra porta Abriu uma porta Ó lá Ih, virou um... Virou um... Como que chama esse celular que abre? Não sei Não é da minha época, Chi Nada da sua época, né, Gabriel? Eu sou muito jovem Sim Eu nasci já no iPhone X Aham, nasceu, sim Color Colorido 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 Pera, pera O que você tá fazendo? Você derrubou o telefone de novo Esses telefones assim não prestam a jogar, viu? Você é péssima com telefones Ah, gente, não entendi Ora, ora Vai ali, ó Preto e branco ou colorido? Colorido Porque ele é algo Tá verde Aí Aí você desvia da vida, ó Ah, tá Entendeu? Ali, olha, olha Rapear o fotográfico Estamos pegando coisas modernas, Chi Modernas, modernas Texto, texto Mensagem de texto É, Wi-Fi Wi-Fi Olha, tá modernizando o celular Modernizando É Não sei Entendi aquilo E-mail, e-mail E-mail, e-mail Nossa Olha como eu ando moderno Pra cá, pra cá Tira a mão da minha tela Eu te ajudei, Gabi Beleza, tô abrindo portas Não passou do moderno, viu? Não passou do moderno Ah, Chi Foi o lugar mais longe que a gente já chegou É, isso é verdade Você tem razão Olha aqui, Gabi, ó Tá tocando Vou atender Alô Oi Oi, tudo bem? Tudo bem, com quem eu falo? Shirley Gostaria de assinar o nosso plano, dona Shirley Não, obrigada Olha aqui, Gabriel As senhoras antigas Que não gostam de tecnologia Tem que me desviar dessas senhoras Aqui Porque elas não gostam, né? Não significa que todas as senhoras antigas não gostam Essas daqui não gostam Por exemplo, a mãe da Shirley ama tecnologia Mesmo sendo antiga Sabia que ia falar da minha mãe Sabia Beijo, sogra Vou me concentrar, hein, Chi Fui Pega Nossa, que fácil Só tem coisa fácil Será que é bônus? Eu fui pela escada grande Tem que ir pela escada pequena Vai pra lá Aqui, olha Nossa, eu tô quase no total de moderno, Chi Tá mesmo Olha o que que eu virei O que que aconteceu? Você virou um telefone antigo Você entrou numa cabine, Gabi Não acredito Nem existe mais É porque a cabine não é do meu tempo É tipo orelhão, né? Olha lá, até enroscou o bonequinho Ah, Chi Você viu como eu tava? Eu tinha virado praticamente um iPhone Tinha, mas aí agora, ó Péssimo Terminei no moderno Eu gostei Não, Gabi Tem que passar disso O moderno já foi Já foi? Já viu, já Aí você tá old Eu tô old, mas eu, ó Pega uma pilha e pega outra Aqui, ó Tô interessada mais nas pilhas Que é o que me muda, né, Gabi? Isso, claro, Chi Ó, nada de cabine telefônica Boa, desviou bem Cabine telefônica tá com nada, viu? Com nada Não é muito antigo Nada Você vai virar, Chi Mais um pouquinho Cuidado Você vira o quê? Depois do moderno? Você vira um outro celular super mega Olha o que eu fiz Você viu? Não Agora eu vi Não fui eu, não Achei, estragou o jogo Não fui eu, Gabi Foi o jogo que saiu É, o jogo é moderno demais A gente não tinha celular compatível para jogá-lo Ai, não vale Eu acho que eu tenho que jogar de novo Não fecha o jogo de novo, hein? Não fui eu que fechei, Gabriel Tudo bem Ele fechou sozinho Slow Vai modernizando o seu telefone Um celular devagar Vai no verde, vai no verde Verde Isso Olha lá, virou aqueles de abrir, Gabriel Opa, já virou um celular mais moderno Moderno Tá ficando Olha lá Ai, tá fechando Não sou eu, o negócio tá fechando Por que que tá fechando? Será que é melhor a gente jogar esse jogo num telefone fixo? Tá bugado, Gabi Por que tá bugado? Não é possível? Você vem quando vai chegando no final, você viu? Vamos ver Faz outro caminho, Xi Que outro caminho? Tipo, errado? Não, 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 não Mas eu não quero fazer outro caminho Eu quero chegar lá modernizada Você tá vendo tão bem Tava, então Tá, beleza Por enquanto tá tudo certo Você já fez isso antes Já fiz isso antes Vai pela direita agora Vai pela direita Ixi, não fui Fantástico Futurístico Futurístico, seu celular Ah, por isso, Gabriel Ai, Shirley O futuro não é fácil Você pela primeira vez desbloqueou o celular futurístico Não, não tô nada feliz Ah, às vezes você tá apertando Mas vai de novo, mas Você deve estar apertando alguma coisa Não, fecha tudo Fecha tudo Fecha tudo Vamos ver se vai Deixa eu, que sou uma pessoa muito moderna Às vezes é isso É a mesma tela, Gabi Às vezes seu dedo é muito outro Essa tela 8 tá bugada Precisamos de um dedo mais moderno Aqui, ó Dedo moderno Ó, tecnologia, tá vendo? Ó, vamos ver se você consegue fazer igual eu, hein? Consigo, Xi Cheguei futurista Eu não perdi nenhuma pilha Eu tô avarejado Ó lá, ó Moderno Moderno Agora vem por aqui Futurístico Vai, vai Futurístico Não Ai, gente, tá vendo? Mais um pouquinho O jogo sabe quem é que tá jogando Cheguei Que chegou Travou Você travou na porta Você ficou assim na portinha Eu achei que ele já tava dançando Lógico que não Ai, gente Ó, as porcaria que o Gabriel fez aqui pro canal Ah, como eu ia saber que chegando no level 2 8, 8? É o 8 ainda Então, como eu ia saber se você queria que eu jogasse até aqui? Eu acho que isso aqui não tá mais tão moderno Vou jogar pelo meu celular Quem sabe? Liguei a internet Vamos ver se vai Quanto menos toque você der Menos o jogo tem que carregar, Xi Nada a ver, Gabriel É só toques, é... Você parece? Você tá jogando aonde? 1980? Não sei Vai ver que esse é o desafio Não é nada, não Você tá mexendo muito Tá deixando o jogo doido Não tô deixando o jogo doido nada O jogo é pra isso Ai, fui subir a escada Ah, não Acabou, gente Não, não, não Não dá Gente, infelizmente Eu prefiro o meu Mais um jogo o Gabriel trouxe aqui Eu prefiro aqui, ó Ah, mas também falta obstáculo, né, Xi? Vamos fazer o seguinte Eu vou ligar pro suporte pra reclamar Ah, isso é um absurdo Tá chamando Suporte Alô, com quem eu falo? Suporte Oi, suporte É o do jogo da Corrida do Celular Suporte É... Eu tô tentando jogar aqui Tava até gravando Tudo bem? Meu nome é Gabriel Sou do canal do YouTube Eu tenho um canal chamado Gabriel e Shirley A Shirley vem em segundo Porque o Gabriel acaba sendo um pouco mais interessante Aí eu coloquei Gabriel e Shirley Você já conhece? Suporte É, então Eu joguei muitas vezes aqui Eu... A Shirley jogou também, inclusive Ela não é tão boa como eu Mas ela jogou E todas as vezes Deu problema É... Eu gostaria de saber O que eu posso fazer? Suporte Tô resolvendo Não caiu a ligação, não? Ela deve estar... Vai transmitir pro setor responsável Transmitir ou transferir? Você não sabe nada de telefone, Gabriel Você não sabe nada Ninguém vai transferir, Gabriel Ó, ó Eu não sei nem o que dizer, gente A gente vai agora fazer o quê? Vai pro momento dos beijinhos Isso, vamos Melhor, Ti Beijos pra Yasmin Alves De Florianópolis, Santa Catarina Que legal Beijos pra Isabela Carriel De Sorocaba, São Paulo Muito bom Beijos também pra N. Emanuele De Pacajus, Ceará Aê Um super beijo pra todos vocês Muito obrigado, pessoal Por todo mundo que tá aqui assistindo o nosso vídeo Não esquece que a gente posta vídeos Sabe quando? Todos os dias Que horas, Ti? Às 11 da manhã Achei que você ia falar Suporte Deve ter falado Ia ficar engraçado Segue também a gente Nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Suporte E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau